Olá pessoal, eu sou o Felipe Blois e você está assistindo o Espaço Empreendedor. Hoje nós vamos visitar uma empresa que, além de vender um produto, vende economia, liberdade, adrenalina e praticidade. Estamos na Honda Motoguia. Júnior, obrigado por nos receber. Eu que agradeço, Felipe. Eu que agradeço toda a produção da TVI. Vamos contar um pouquinho para o pessoal de casa a respeito desse mercado de motos, como que funciona. Legal, bacana. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse produto, motocicleta, que é um produto tão prazeroso, tão econômico. É um produto que nos traz uma sensação de liberdade. Fora tudo isso, com o momento de hoje, nos traz economia também. Então, Júnior, conta para o pessoal de casa qual seria o perfil da pessoa que procura a Motoguia, que quer adquirir a sua moto. Legal, Felipe. Na verdade, assim, não tem um perfil específico, né? Hoje nós estamos tendo procura por motocicleta de todos os sexos, pessoas que já têm um veículo, quatro rodas e estão querendo hoje economia, praticidade, versatilidade. E muitas vezes também aquelas pessoas que utilizam a motocicleta como ferramenta de trabalho, sim. A moto é a empresa da pessoa, é o trabalho que traz a renda para ela também. Então, hoje nós temos um público bem diversificado que vem nos procurar. Então, seria desde a pessoa que está acabando de tirar a sua CNH, né? Um jovem aí, com 18 anos, que acabou de tirar a carta. Até uma pessoa de meia idade, homens, mulheres, que estão procurando para o trabalho também utilizar a moto. E para quem procura uma moto para o lazer também, né? Perfeito, Felipe. Perfeito. É exatamente isso. Hoje, com o atual cenário que nós estamos vivendo, com o aumento nos combustíveis aí, a gente realmente está tendo uma procura por tudo. Tanto por economia, por praticidade, por lazer, por esporte e sim por trabalho. A motocicleta, ela acaba se tornando, sim, um ótimo instrumento para todo esse nicho que a gente acabou de mencionar agora. Realmente, com os preços da gasolina, preços de seguros, hoje em dia, a busca pela motocicleta é uma forma aí do pessoal estar conseguindo adquirir um bem aí. Hoje em dia, um meio de transporte é essencial, né? Tanto para o trabalho, para você poder levar a sua família. Então, realmente, é um bem necessário, não é verdade? Exatamente. É um bem necessário. E, fora isso, a motocicleta é um veículo muito prático. Nós estamos vendo hoje um aumento de veículos na nossa cidade. O trânsito está ficando um pouco carregado. A motocicleta chega para poder somar nessa parte. Chega para poder o quê? Para facilitar o meio de transporte dos usuários. Em relação a vagas também, né? Quando você sai de carro, você não consegue encontrar um lugar para parar, né? A moto já tem uma praticidade, né? Principalmente, principalmente. Principalmente aqui no centro, né? Então, nós temos uma dificuldade, como você mesmo disse, para poder estar enquadrando, encaixando uma vaga para o veículo de quatro rodas. Então, a motocicleta é muito mais fácil. Você acaba parando em qualquer lugar, vamos falar no popular. E, também, o número de vagas para a motocicleta no nosso centro acaba sendo até maior do que para o próprio veículo de quatro rodas, né? E, como o perfil para quem quer comprar uma moto é bem variado, também tem inúmeros tipos de moto para suprir a necessidade de cada perfil de quem quer adquirir, né? Então, provavelmente, é uma scooter para uma mulher, para alguém menor, né? Uma moto mais voltada para cross e outras de cilindrada maior. Como que seria? Perfeito, Felipe. Exatamente. Nós temos aí uma gama de produtos, né? A Honda, ela acaba colocando todo um leque de produto para o cliente poder decidir o que é melhor para ele. E a gente, obviamente, está aqui para poder prestar essa consultoria e ver qual é o produto que melhor encaixa para aquele consumidor. Esse é o nosso papel. Então, nós temos desde uma scooter, hoje, né? Falamos até agora há pouco, a gente estava comentando aqui nos bastidores da própria PCX 150, que é uma motocicleta automática, né? Ela dispensa a troca de marchas. Ela é uma motocicleta com injeção eletrônica, com sistema de stop, que é um sistema que também traz mais economia. Que é quando você para, ela desliga, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você parou num semáforo, ela desliga o motor. A hora que você acelera, gradativamente, ela já liga o motor e já sai andando. Isso também gera praticidade, economia. Nós temos a XRE 190 hoje, que é uma motocicleta, Felipe, muito bacana, porque ela pega uma faixa de cilindrada muito legal. E ela é lançamento, né? É um super lançamento, fresquinha, acabou de sair confortável, econômica, prática e muito moderna, com muita tecnologia, Felipe. Então, nós estamos aqui justamente para isso, para poder atender todos os consumidores. Essa é a nossa missão. E como tem que atender a todos os consumidores, todos os tipos, tem que atender todos os bolsos também, né? Por isso que a Motoguia, também, quem quer adquirir sua moto, consegue fazer um consórcio das suas motos aqui, né? Perfeito, Felipe. Exatamente. Então, nós temos várias formas de pagamento, nós temos taxas diferenciadas, condições, preços diferenciados. E nós temos também esse produto que você mencionou, que é um produto que está em ascensão, não só no nosso mercado, mas no mercado como um todo. Que vem ser o quê? O consórcio nacional Honda. Onde o cliente não paga juros, paga uma pequena taxa administrativa e acaba retirando a sua motocicleta Honda zero quilômetro, com garantia de entrega pela fábrica. Isso é muito legal também e muito econômico. É mais uma facilidade para quem quer adquirir sua moto, né? Exatamente. É mais uma facilidade que a Honda Motoguia, em parceria com o consórcio nacional Honda, traz para os clientes poderem adquirir de uma maneira bem legal, bem bacana e bem econômica a sua motocicleta Honda zero quilômetro. Para o pessoal que adquiriu já sua Honda nova ou semi nova e quer partir para a parte de manutenção dessa moto, como que ela pode fazer? Legal. Então, Felipe, na verdade, nós temos aqui toda a estrutura, todos os mecânicos, os profissionais treinados e qualificados para poder mexer e dar toda essa assistência, tanto nas motocicletas novas, como nas semi novas também. Então, a pessoa que acabou de adquirir uma motocicleta zero tem as revisões periódicas a serem efetuadas na concessionária e aquelas pessoas também que adquiriram uma motocicleta semi nova conosco ou do próprio mercado já, no particular, querem fazer revisão, substituição de peças. Toda essa manutenção, nós temos aqui todos os aparatos de última geração, mecânicos muito bem treinados e qualificados para poder atender melhor possível o nosso consumidor. Aqui vocês têm todo um suporte, então, para quem precisa fazer uma manutenção em suas motos. Nós temos todo o suporte, desde uma revisão básica até uma revisão mais detalhada, até um serviço um pouco mais preciso. Nós temos de A a Z para poder atender o cliente aqui dentro. Desde uma peita de corrente aí, uma troca de óleo, até serviços mais específicos, né? Exatamente. E foi bom você comentar na troca de óleo. Numa troca de óleo, nós fazemos a inspeção gratuita, que é um check-up de 21 itens. Onde são vistos a parte elétrica da motocicleta, calibragens do pneu, lubrificações na corrente de transmissão. Então, o cliente vem para fazer uma troca de óleo e acaba ganhando um check-up gratuito de 21 itens. Isso é uma cortesia nossa da Honda Motoguia para os nossos clientes. Isso é o mais motivo para o pessoal vir conhecer aqui a Motoguia. Exatamente. É um convite para todos estarem vindo conhecer a nossa concessionária. Certo. E aqui, como funciona essa parte de pós-venda aqui da Motoguia? Legal. Na verdade, hoje a própria Honda, a própria fábrica, como ela confia muito no produto que ela produz, ela colocou três anos de garantia para toda a linha. Então, a gente sabe que para a gente poder colocar três anos de garantia naquele produto em toda a linha, é porque realmente a fábrica confia muito naquilo que ela produz. Então, nós temos aqui, como eu te falei, todo o pessoal treinado, capacitado para poder fazer essa manutenção adequada para que esse consumidor continue com essa garantia. É a segurança da marca Honda junto com o grupo Motoguia. Exatamente. A marca Honda, hoje, ela está presente no Brasil há 45 anos, desenvolvendo não só motocicletas como produto de força, que são roçadeiras, motores de polpa, veículos de quatro rodas, que são os carros também, que nós já conhecemos. Temos a parte de implementação de robôs e tecnologia, e hoje em dia temos também o Honda Jet, que é um dos jatos mais modernos e tecnológicos da atualidade. Então, a marca, ela está aqui para poder atender o consumidor como um todo, com muita confiança e muita qualidade, Felipe. E a Motoguia Júnior está há quanto tempo no mercado? Então, Felipe, a Motoguia já está há 33 anos no mercado. Sério. E atualmente está contando com um grupo de quantos colaboradores aqui? Atualmente a gente conta com uma equipe de 35 colaboradores para melhor atender os nossos clientes. A loja aqui é bem grande, né? Tem que cuidar lá da parte da frente, que é... Aliás, são duas frentes, né? Uma para a rua Virgília de Resende e outra para a rua Francisco Vale, né? Então, aquela parte lá da frente da Virgília de Resende seria de motos? Isso. Na parte que tem como frente ali a Virgília de Resende, nós trabalhamos com as motocicletas de média e baixa cilindrada. Aqui na Francisco Vale, onde nós estamos nesse espaço, nós trabalhamos com as motocicletas de 500 cilindradas para cima. E também, dentro de uns 30, 40 dias, nós estaremos inaugurando o nosso novo showroom, que será de motocicletas seminovas. Tanto Honda quanto multimarcas. Inclusive, estão todos convidados a vir nos conhecer e a nos prestigiar. Será uma honra. Está a inauguração, hein? Está para acontecer já. Está para acontecer, já está nos finalmentes. Então, vai ter uma concessionária, na verdade, um showroom, né? Aqui dentro mesmo, de motocicletas seminovas, de multimarcas, com vendedor específico para poder melhor atender. E, obviamente, tentar agradar todos os públicos e todos os gostos. Essa é a nossa ideia. E esse espaço que a gente está aqui agora, é o espaço dos sonhos para quem gosta de duas rodas, não é mesmo? Exatamente. É o espaço do sonho. É o espaço da realização, né, Felipe? É aquele espaço de quem começou com aquela motocicleta de baixa cilindrada e galgou e trabalhou para aquilo, para poder chegar e poder conquistar e realizar aquele sonho para os amantes das duas rodas, pegando as motocicletas de alta cilindrada. Aqui o pessoal conta com diversos modelos de motos, né? Sim. Aqui o leque também é grande, né? Hoje, a gente brinca, Felipe, que a Honda, ela dá um leque de mais de 120 produtos, entre modelos e cores, tá? Então, o leque realmente é muito grande para poder adequar, para poder encaixar melhor naquilo que o consumidor quer. Essa é a ideia e a filosofia da marca e, obviamente, essa é a nossa intenção. Poder atender bem e poder encaixar aquilo que realmente é o sonho, a necessidade, para aquele cliente específico. E aqui a pessoa, além de adquirir a sua moto, também encontra produtos acessórios para a moto e também para vestimenta do motoqueiro, né? Sim, produtos e itens de segurança, né? Como capacete, luvas, botas, jaquetas, macacão de couro mais reforçado. Nós temos de A a Z para poder atender o nosso cliente. E a Motoguia também proporciona aí para os seus clientes e para os apaixonados em moto aí também eventos, né? Sim, sim. Já tivemos motopasseios. Todo sábado nós realizamos um café da manhã aqui na concessionária, aqui nesse espaço, onde as pessoas vêm, se interagem, se conhecem, acabam marcando os passeios de motocicleta. Isso também é bem legal. Júnior, a gente está batendo um papo aqui e é impossível não reparar nessa máquina que está aqui do nosso lado, né? Que moto que é essa, Júnior? Exatamente, é uma máquina, né? Estamos falando, estou vendo que seus olhos estão brilhando aqui. Essa é a nova CBR 500R. Uma máquina realmente como você falou. É uma motocicleta de dois cilindros em linha que produz 50 cavalos de potência. Fora isso, ela está alinhada com todo o conjunto aerodinâmico, todo o design moderno, robusto e muito agressivo, trazendo um ar de esportividade muito grande para essa motocicleta. Igual as irmãs maiores de 600 cilindradas e de 1.000 cilindradas também, Felipão. E já é uma moto mais acessível aí, vamos dizer, né? Em termos financeiros. Legal, exatamente. É uma motocicleta que ela fica ali no meio termo bem bacana. Certo. E para quem está iniciando sua pilotagem nas motos aí, a Motoguia também entra com esse apoio, né? Sim. Nós decidimos, né, prestar essa colaboração com todo aquele consumidor, com todo aquele cliente, com toda aquela pessoa que quer tirar a sua carteira de habilitação. Então, todos os CFCs das cidades, né, que são os centros de formação de condutores, as autoescolas de Itapetininga, elas utilizam o centro de pilotagem, que fica aqui na Virgílio de Resende, em frente à Sabesp. Aquele espaço é da Motoguia e é cedido gratuitamente para que as autoescolas possam usar ali, ministrando as aulas para os alunos poderem aprender e com mais o que? Conforto, segurança e qualidade. É, ali realmente a gente observa que é um lugar todo cercado, é fechado, a pessoa pode encontrar um banheiro, né, tem ali a possibilidade de, né, estar bem amparada para fazer o seu curso ali de pilotagem, né? Sim, exatamente. Tem água, tem banheiro, é um local seguro, fechado completamente, como você mesmo acabou de mencionar, uma vez em vista da onde era, aonde as pessoas tiravam a carteira nacional de habilitação, onde fazia aula, naquele determinado local, para hoje, todo mundo acaba relatando que a melhora foi muito grande. Então, a gente, nós da Motoguia, não se preocupamos só com a comercialização dos produtos, mas sim no quê? na conservação desse produto, na segurança do usuário, na praticidade, no conforto e na qualidade de vida de todos os nossos clientes. Júnior, e para o pessoal que quer vir aqui conhecer essas máquinas aqui, saber um pouquinho mais sobre consórcio, sobre motos, sobre cursos, tudo, como que faz? Legal. Então, mais do que convidados, estamos aqui na Virgília de Resende, como acabamos de falar, número 268, Centro Itapetininga, São Paulo, e estamos também com a loja Dream, uma faz fundo com a outra, na rua Francisco Valho, atrás da delegacia. Muito prático, simples e fácil de chegar até nós. Tem também o site de vocês? Sim, estamos no www.motoguia.com.br e também tem a nossa página oficial no Facebook, que é Honda Motoguia. Se alguém quiser ligar para vocês? Estamos no 15-3275-9292. E tem o celular com o WhatsApp também, que é o 15-997-17-1558. Será um prazer atendê-los. É isso aí. Obrigado, Júnior, pela participação. E, pessoal, venham conhecer aqui, venham no café da manhã, né? Sim, estão mais do que convidados. A loja é sensacional. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado você, Felipe. Não só como apresentador da TVI, mas também como nosso cliente, que adquiriu a sua Honda Zero Kilômetro conosco, através do Consórcio Nacional Honda. Parabéns. Eu também acelero a minha. Vem para a Honda. Eu também acelero a minha.